É a vez do Fluminense entrar em campo. Edinho à frente. Fluminense, Wendel, Miranda, Tadeu, Edinho e Carlinhos. Pintinho, Kleber e Mário. Fumanchu, Nunes e Doval. Quanto o Fluminense que era o rival direto, era a quarta partida do campeonato e a gente estava se entrosando ainda, mas o time tinha muitos jogadores fora de série, o Zico então nem se fala. Esse Fla-Flu tem uma história maravilhosa. O pessoal vivia brincando que eu só fazia gol se tivesse morango na sobremesa. Nunes, a movimentar a bola. A Estafa, o Manchu. Doval. Zou Braço. Esse é Miranda. Olha a bola de graça para o Claudio Adão. Trabalhou demais, Zico consertou. Excepcional lançamento a Claudio Adão. Tadeu na cobertura. Kleber. Ganhou, Zico. Agora Marcinho. Melhor, Carlinhos. A gente virou 3x0 ainda no primeiro tempo. Eu fiz um gol bonito, numa tabela com o Claudio Adão. Zico. É gol do Flamengo, Zico. 29 minutos e meio. Tabela preciosa com o Claudio Adão. Toques curtos, rápidos e precisos. Repare aí. O Zico toca, recebe na frente, depois de primeira. Na saída do goleiro Wendel. Sem apelação. Agora aqui no Maracanã, Flamengo 1, Zico. Fluminense 0. Fiz dois gols nesse jogo. Olha o Claudio Adão. É gol do Flamengo, Claudio Adão. A tabela perfeita outra vez. Pejani deixou o Adão na cara do golo. 43 e meio. Claudio Adão faz o segundo do Flamengo. Olha aí. O Carpejani traz, o Zico amansa. Faz o giro. O toque de Carpejani. Perfeito e preciso até onde estava Claudio Adão. Olha o Zico. Marcinho lançado num espaço totalmente desabitado. Esse é o Zico. Esse é o Zico. Ganhou Pintinho. Tem Fumachu pela direita. Ainda Pintinho. Ainda Pintinho. Zico. Adilho. E depois o Toninho deu uma bola pra trás. Eu peguei de primeira, mas o Wendel deu uma ajuda. Gol do Flamengo, Zico! Pegou de primeira o passe de Toninho. Agora Flamengo. Um, dois, três. Luminense zero. 45 minutos. Olha aí. O Toninho recebeu. Só amansou e tocou pro Zico. Ele veio e bateu de primeira. Campo molhado, bola escorregadinha e tal. Mas ele errou mais em função disso também. A bola ainda bateu no chão antes de chegar até ele. Mas era o terceiro gol do Flamengo. E agora sim. Final de primeiro tempo. Flamengo, três. Fluminense, zero. Quando nós chegamos na concentração, o nosso gerente lá já foi lá avisando. Pô, Zico, desculpe. Procurei o Rio de Janeiro inteiro. Não tem morango. Aí falaram pro Bosco, né? E o Bosco, pô, flaflu e tal. Pô, tem que arrumar morango. Daqui a pouco vem o Bosco com o saquinho pardo. E aí pega um pratinho, derrama um monte de moranguinho. Aqueles moranguinhos silvestres. Um tubinho assim de chantilly. Jogou aí por cima. Tá aqui, ó. Não é por causa de não ter morango que não vai ter gol. Tem que ter gol hoje. Jogar o clássico, flaflu, era uma expectativa muito grande. Depois desse jogo, o time embalou e ganhamos o Campeonato Carioca. É bola rolando. Toninho atrasando a bola curta até o goleiro cantareiro. O Manguito estava ali na proteção. Tá jogando o Nelson. Tita. Cláudio Adão não alcançou. Zico. Olha o Carpegiani. Cláudio Adão, o contra-ataque do Flamengo pode ser muito bom. Olha o Zico. Ainda Zico. Olha o Zico. Chegou na cobertura o Pintinho. Chegou também o Miranda, o Tadeu. E o último a tocar na bola foi Pintinho. O Flamengo tem direito a um córner pela ponta direita. O Zico está sentindo o joelho direito. Olha o Júnior. Livrou a falta, Zico. O Zico cavou a falta. Mas ele realmente foi tocado pelo Mário. Acabei me machucando e saindo. Com um pequeno problema no joelho. Nada demais. O Cláudio Adão fez falta. Cláudio Adão. Boa bola, Toninho. Já estava impedido o Marcinho. Houve falta de Tadeu sobre Cláudio Adão. Nesse quarto, né? Deu um trozamento perfeito pra gente. Carpegiani, Toninho. Cláudio Adão. Último a tocar. É o quarto gol do Flamengo. Penetra como quer. O time do Flamengo. Dessa vez, Toninho Carpegiani. Repare só. Tita. O Carpegiani tocou o Toninho. E o Cláudio Adão teve o gol à sua disposição. Wendel batido. Bola mansa, mansa, mansa. No meio do gol. Agora, Flamengo. Um, dois, três, quatro. Fluminense zero. Cláudio Adão. Júnior. Pé direito. Wendel ainda tocou na bola. E é final de jogo. 45 minutos exatos. Valquir Pimentel encerra. Este Fla-Flu com quatro gols para o Flamengo. Zero para o Fluminense. Jogar com o Zico, que foi o maior jogador de todos os tempos, do Flamengo. Graças a Deus, a minha carreira no Flamengo foi maravilhosa. Eu acho que aquele time do Flamengo foi imbatível. Fla-Flu é sempre inesquecível, ganhando melhor ainda. E ainda mais com o Murano. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor.